E aí galera beleza tenho certeza que sim a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Personagem de Santa Bárbara do Oeste hoje com o maestro Paulo Belan. Tudo bem irmão? Bom dia, tudo bem Eliel? Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, prazer é estar aqui nessa rádio mais antiga da cidade, uma rádio nobre para todos nós que somos barbarenses, que nos causa muito orgulho estar aqui nessa rádio. É uma oportunidade de nós conhecermos um pouco mais do maestro Belan, quem com certeza quem conhece é fã, é um trabalho inspirador, uma pessoa muito abençoada, que com certeza Santa Bárbara do Oeste foi aí ao longo dos anos o local onde construiu família e com certeza deve ter muito orgulho dessa terrinha né maestro? É, essa terra é o meu berço, não só o meu berço, mas ela é o meu colo, é o meu braço, é o meu alimento, é a minha família, é a minha história. Que benção, conversar com um poeta é assim, já começa dizendo o que vai na alma em relação a uma cidade que com certeza a gente pode viajar o quanto for, mas quando a gente retorna para Santa Bárbara do Oeste, uma cidade que realmente o apelido Terra da Amizade é muito verdadeiro. O povo é bom, não é? Ah, o povo de Santa Bárbara é um povo hospitaleiro, um povo amoroso, um povo trabalhador, um povo honesto, é uma cidade que ela impressiona as pessoas que vêm de fora aqui, nós temos hoje pessoas de outros estados, outras cidades brasileiras, mas também de outros países que vieram para cá e se apaixonaram, né? Então a nossa cidade é uma cidade acolhedora e hoje uma cidade muito promissora, uma cidade moderna e ao mesmo tempo uma cidade que conserva uma história muito importante. Nós somos, nós temos uma história importante no nosso país, né? Perfeito, e olha que o maestro Paulo Belan é de 1964, é isso mesmo? Do 64, nasci no ano da Revolução lá. Tem história, então o ano que vem completa aí 60 anos de idade. 60 anos de idade, estarei completando em 18 de abril com muito orgulho e me sinto com muito gás ainda para caminhar muitos anos. Com certeza conhece os atalhos da vida. Maestro, nasceu em que bairro aqui em Santa Bárbara do Oeste? Eu nasci aqui na Zona Central, antiga Vila Borges, na Duque de Caxias e a minha história começa ali quando o seu Nico Furlan tinha uma televisão, era o único senhor que tinha uma televisão no nosso bairro, na nossa quadra e a dona Nália vinha me buscar com 4, 5 aninhos de idade e falava para minha mãe, dona Josefa, deixa eu levar o Paulinho para minha casa para ele assistir o programa de televisão que ele mais gosta. Era aos domingos que passava um programa, piano ao cair da tarde, que era dirigido pelo maestro Walter Lourenção. Então eu chegava lá na casa dela, ela fazia bolinho de chuva para eu comer o bolinho, enquanto eu estava assistindo o programa e foi ali que eu conheci pela primeira vez um homem com uma varinha mágica, a varinha do Harry Potter, regendo uma orquestra. Então foi ali que eu me apaixonei, já desde tão pequenininho. Que legal. A Nália de Luca Furlan? Sim. Ela empresta o nome para uma escola. Sim, eu conheci e convivi com a dona Nália, com o seu Nico, com toda a família Furlan que residia ali naquela casa, pessoas maravilhosas que marcaram aquele bairro, que marcaram a nossa cidade, que marcaram a nossa história. É maravilhoso ter, assim, na minha memória, a boa lembrança, porque foi através da dona Nália, foi através do seu Nico, que me levava a passear de carroça quando era pequenininho. Ele tinha um cavalo e falava assim, vou levar a passear de carroça com ele. Então, e foi ali que começou toda a minha história conhecendo o programa de televisão que a dona Nália me levava a assistir. Que interessante. Eu sempre tenho curiosidade por esses nomes que hoje são batizados nas escolas, em praças. A dona Nália era professora? Eu não me recordo. Eu sei que ela tem professores na família, mas eu acredito sim que ela tinha formação para a professora. Sim, sim. A nossa convivência era mais amistosa do que conhecer mesmo tudo aquilo que ela fazia, porque eu era criança. Sim, com certeza. E quando criança, já frequentou ali Emílio Romi, Ulisses, Gabriel, porque era grupo escolar ainda. Grupo escolar. Me lembro com saudade do Emílio Romi, da escola Emílio Romi, onde no segundo andar já tinha um piano, doado pela professora Niciene Rodrigues, esposa do Dr. Tercio Rodrigues, também uma grande figura de Santa Bárbara que já se foi e fica na memória da nossa cidade, de todos nós que somos barbarenses. ali no segundo andar tinha um piano. Então, eu me lembro já, quando eu frequentava o colégio, eu ia lá, subia no segundo andar para tocar o piano da escola. Nossa, e esse interesse por música, como você disse, bem cedo, surgiu também dentro de casa ou mais por conta de observar mesmo esses programas de televisão? Começou de quatro para cinco anos, eu frequentando a casa da dona Nália aos domingos, assistindo o programa. E depois, aos seis anos de idade, o papai me levou à casa de uma tia, irmã dele, por parte do pai, do primeiro casamento do meu avô, que ela tinha sido freira, freira camelita, e ela veio para a cidade, casou-se e aí ela comprou um piano e ela aprendeu a tocar piano lá no convento. E aí eu fui, com seis anos, conhecer o piano dela, ver como é que funcionava o piano dela. Nossa, e depois a primeira formação fez lá, na época que tinha os grupos escolares, era da primeira ao quarto ano, fez do Emílio Rumi? Não, eu fiz aqui na escola Inocêncio Maia. No Inocêncio? No Inocêncio Maia, fui até o quarto ano antigo, né? Isso. E tendo sido aluno aí de algumas professoras que ficaram na nossa memória também, a dona Gessi, a dona Rosa, a Lica, a Arconte, a dona Gema, tive aula com essas professoras que marcaram a nossa história. Depois dali, eu fui para o Emílio Rumi, depois do Emílio Rumi para a Escola Técnica de Comércio, fui aluno do professor José Daignone, que era o proprietário da escola, e o professor José Daignone era maravilhoso. E começa a minha grande história com ele. Quando o Romaninho, na primeira vez que ele foi prefeito, ele foi convidado pela dona Judite, eu acho que umas 20 pessoas foram na casa da dona Judite, que foi a minha primeira professora de piano, Judite Rocha von Bütner. Olha lá, esposa do seu Arno von Bütner, alemão, dona Judite brasileira, Rocha, né? Ela foi minha professora de piano. E a dona Judite convidou quando eu já estava bem, já estava tocando bem, lendo bem música, cantando bem, enfim, já com um bom conhecimento de música, aos 14 e para 15 anos de idade. E o Romaninho foi convidado. Chegando lá, que ele viu a minha apresentação, ele falou, não, esse menino não pode ficar só aqui. Aí ele, na época me lembro como se fosse hoje, assinou sete cartas para que eu fosse me apresentar em sete programas de televisão lá em São Paulo. E quem me levou foi o professor José Daignone, ele que me acompanhou. Ele era advogado e era secretário de governo do prefeito Isaías Romano e me levou. Foi a primeira vez que eu me apresentei em programas de televisão que tinha 15 anos de idade. Quais televisões na época? Quais canais? Ah, eu conheci a Bandeirantes, conheci a Record, conheci a TV Tupi. Então, algumas dessas TVs, na época eu me apresentei. Me apresentei em programa, nesse Ligue para um Clássico, no programa Concerto para a Juventude, naquele programa Um Instante Maestro, do Flávio Cavalcante. Me apresentei, enfim, em diversos outros programas na TV. Foi muito bacana, eu guardo, inclusive minha mãe, acho que deve ter essas cartas ainda escritas lá, assinadas pelo Romaninho. E nós ficamos lá. Foi no ano de 1979, quando eu tinha 15 anos de idade. E quando Dona Judite me levou a conhecer o Festival de Inverno em Campos de Jordão, quando foi inaugurada a Sala Cláudio Santoro, pelo Maestro Liazar de Carvalho, quem veio depois ser o meu grande mestre, o meu grande ídolo de quem eu hoje sou discípulo. Que linda história. Fico aqui ouvindo e dizendo, fala um pouco mais. Pois com certeza, nós que, eu acredito que são dons, talentos e virtudes que uma espiritualidade maior empresta, nós que somos apreciadores, música clássica, por exemplo, nós que não temos a parte técnica, é bem diferente do teu olhar. Porque quando você começa a contar essa história de trajetória, a gente percebe muitas pessoas que vieram e que colaboraram no momento certo e na oportunidade correta e que deu essa possibilidade, né Maestro? Parece que, parece que não, foi Deus, né? Eu sempre digo que foi Deus em todos os momentos da minha vida, todos. Até no dia de hoje, eu vejo que você é um instrumento de Deus na minha vida por esse programa, enfim, por outros motivos mais, que eu também tenho uma grande admiração por você. Se eu pudesse, eu o entrevistaria aqui hoje, por essa admiração do seu trabalho todo. Mas falando um pouco mais disso, eu sinto a presença de Deus em todos os momentos da minha vida, para que eu pudesse ter as oportunidades que tive e que ainda tenho. Então, eu vejo assim, por exemplo, na pandemia, quando começou a pandemia, papai já tinha falecido, ele faleceu em dia 7 de setembro de 2019 e no ano de 2020 começa a pandemia. Ele faleceu com quantos anos? Papai 82. Sua mãe hoje tem quantos? 82. Ela tem 82? Hoje. Hoje? É, mamãe tem 82 hoje, dirige, costura, passeia, vai para o baile. A minha mãe, ela é muito ativa, muito ativa, muito ativa. E aí, o que ocorre? Nesse período da pandemia, eu também precisava trabalhar, precisava fazer algumas coisas mais, onde a gente teve a grande oportunidade como professores, de nos transformar numa espécie de youtubers, em saber como funcionar. E aí até foi quando apareceu as grandes oportunidades de lecionar online até para alunos de fora do Brasil. Então, hoje nós lecionamos, eu e minha filha, nós temos alunos de seis países diferentes que a gente dá aula online de música. Que interessante! Quero só compreender um pouco mais, quando foi na tua infância ali, o papel do seu pai e da sua mãe. Porque seus pais, eles eram músicos, eles apoiaram de primeira porque às vezes as pessoas imaginam isso como hobby, desculpa até a minha forma leiga de falar, porque era uma época mais complexa para você dizer, vamos ganhar a vida com música. Não, eu não tive esse apoio justamente por essa preocupação. Eu não diria preconceito, porque a palavra preconceito vem de um conceito pré-concebido, antes de acontecer. Mas eu vejo que o papai, a mamãe, a família pensavam que eu não ia conseguir viver de música. E ainda mais aqui no interior de São Paulo, você viver de música, viver de música erudita, muito complicado. Então, não recebi esse apoio para as aulas, para estudar música. Foi muito difícil eu conquistar os espaços que eu conquistei justamente por isso. O sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro mecânico, assim como ele. Ele foi o grande responsável pela edição do Romizeta na cidade, tem ele na história, no livro do Romizeta. Ele fez parte de toda essa... Da construção? Da construção do Romizeta, né? Ele assinava a liberação dos automóveis, fazia as últimas experiências dos carros. Então, ele tinha história magnífica. Inclusive, tem uma gravação dele na internet, Alberto Belan contando a história do Romizeta. Que legal! E aí, eu sofri, sim. Sofri muita dificuldade para estudar, muita dificuldade para ter a oportunidade com grandes professores, professores de nome. Mas, graças a Deus, a força de vontade nos leva a conquistar. Mas, acima da nossa força de vontade, Deus enxerga o nosso interior. Perfeito. E Deus enxerga se aquele fogo que está no seu coração, no interior, é um fogo de palha, ou ele é um fogo de verdade, né? Que você realmente está interessado em seguir aquela carreira. E meu sonho era poder ser um maestro com toda a competência que o maestro precisa ter para poder reger uma orquestra sinfônica, reger um grande coro, reger ópera, reger musical, reger sinfonias, reger concertos. Enfim, todas essas experiências que eu tenho só seriam possíveis no futuro, na minha idade ainda de adolescente, jovem, se eu trilhasse todos os caminhos que eu precisava trilhar. E, graças a Deus, passo a passo, com todas as dificuldades, eu consegui. Muito bem, porque vim de família humilde, de família que não tinha posses, eu não herdei nenhuma herança para que eu pudesse ficar à vontade, estudar, viajar para fora do país, morar na Alemanha, né? Na Áustria. Na Áustria, mas eu, com 15 anos, ganhei o primeiro concurso de jovem talento do Festival de Inverno em Campos do Jordão. Aos 15 anos? Aos 15 anos eu fui o primeiro jovem talento lá, que ganhei duas bolsas de estudo, uma para a escala de Milão e uma para Berlim. Não pude ir, naturalmente, né? Mas ganhei. O papai não deixou, a dificuldade era muita, enfim, sou feliz porque ganhei a bolsa. Que interessante, porque quando a gente fala em música, não é só chegar e cantar por um dom natural que Deus já possibilitou. Partitura, a parte de autodidata, você também foi um pouco autodidata? Porque hoje, quando alguém vai na sua escola, hoje estudar, tem uma metodologia, tem, de repente, aqueles testes que se faz, porque o desejo do coração é um, mas às vezes a potência, né? É outra. É outra. Então, essa parte toda teórica foi também passo a passo e veio junto com a potencialização da voz e as aulas de canto. Eu comecei estudando a flauta doce, depois eu fui para o piano e o piano eu fiz sete anos de curso livre, depois fui para o conservatório, fiz mais três anos, nove anos e mais três anos terminando o curso de doze anos de piano e fiz curso de violino e também o de canto lírico. Eu sempre gostei muito de cantar, eu sou tenor lírico, né? E, então, eu tinha que trazer todo esse conhecimento, todo esse estudo que eu comecei com a professora Dona Judite e fui seguindo até chegar com o maestro Liazar de Carvalho, saber usar, como usar uma batuta, fazer um curso de empunhadura da batuta que me levou a ter toda aquela questão da arte, né, de saber reger uma orquestra, conhecer a partitura, porque o maestro, ele é obrigado a saber como funciona a partitura, tudo que está escrito lá, todas as nuances, toda a parte técnica, toda a parte teórica, tem que conhecer a biografia dos compositores, tem que conhecer a história dos compositores e o que ele quis dizer com aquela obra que ele compôs. Então, é muito complexo tudo isso. Pense que eu sou de uma geração que não tinha internet. Nossa! Eu sou da geração, eu brinco com meus alunos que eu sou daquela geração onde hoje é um lugar que está cheio de teias de aranha e está lá, é um lugar todo assombrado. Lúgure! Chama-se Biblioteca. Então, eu usava os livros e ficava ali no farfalhar das páginas, né, e ali, assim, o barulhinho das páginas, muitas pessoas não sabem, mas é o farfalhar das páginas, eu ficava ali estudando, lendo sobre os compositores, sobre aquilo que era importante para aquele momento que o professor determinado tinha pedido. E eu fui aluno do maestro Diogo Pacheco, do maestro Walter Leal em São, eu fui aluno de Oswaldo Lacerda, fui aluno do maestro Eleazar de Carvalho, a quem eu trago, assim, com uma luz muito grande dentro de mim. Deus me oportunizou chegar, ter aula com todos esses grandes nomes, embora não tenha saído do país, não tenha ido para a Europa como era do meu desejo e ainda é do meu desejo, né, e me sinto jovem para conquistar esses desejos, né, e conquistar a América do Norte também, ir conhecer os Estados Unidos, outros lugares. Então, eu vejo, cheguei a um ponto onde os conhecimentos são grandes. E tudo isso é importante dizer que foi Santa Bárbara que me abraçou. É Santa Bárbara, então aqui eu sou voluntário da cultura de Santa Bárbara por muitos anos. Eu ajudei a construir a cultura de Santa Bárbara desde muito pequeno. Então, a minha participação com a cultura da nossa cidade é muito grande. Todos os anos eu sempre me coloco à disposição para poder fazer grandes trabalhos à disposição da nossa cultura, porque eu desejo que a nossa cidade seja conhecida também pela nossa cultura, e a cultura define o povo, né, o povo é conhecido pela sua cultura. Trazendo um pouquinho dessa pergunta que você fez, de todo conhecimento, eu enxergo hoje como professor que competência e habilidade são duas situações muito importantes que nós precisamos em qualquer área de conhecimento. E competência é aquilo que eu sei fazer, mas habilidade é aquilo que eu consigo fazer. Perfeito. Então, eu posso saber sobre um assunto, mas não conseguir fazer. Então, é muito importante eu trazer na minha consciência a importância dessas duas palavras e o funcionamento dessas duas palavras. E aí, com isso, eu vou conseguir me desenvolver e trabalhar o necessário. Fico imaginando como que é a mente do professor, maestro Paulo Belan, quando olha para a cultura e vê as possibilidades de ter escolas nos bairros mais carentes, de repente talentos que nunca terão oportunidades e como que se desenvolve. Hoje, olhando para o passado, iniciativas na cidade que você disse que foram muito acertadas, que você participou, ou de repente em eventos no teatro que tenha te marcado, que você tenha visto. Por exemplo, eu como aluno do ensino médio do Magui, sempre estudei em escola pública, eu me recordo de algumas vezes que fui ao teatro, não tinha condições de pagar, às vezes, a entrada ali, de assistir orquestras sinfônicas. Por quê? Eu tenho, meus pais, são na congregação e tem uma orquestra muito bonita na congregação. Sim. Meu pai toca Bombardão. Oh, que bacana! E por muito tempo ali. E tenho tios que tocam trompetes, violinos e muitos ali. Então, eu cresci ouvindo a música. E nós íamos no teatro e eu me recordo dessas vezes que tinha essas oportunidades. Ou mesmo com nós, na época do Verso Vivo, que era uma aula poética. Sim, sim, me lembro muito. Que era algo maravilhoso, porque nós percebíamos o talento ali desenvolvido na cultura. E tem a potencialização de quem declama. Sim. Então, eu não sei se hoje te vem à mente de alguns eventos no passado na cultura, que até hoje, no teu coração, você disse, naquele momento foram gestos interessantes da cultura em relação à música. Eu me lembro, na época em que eu era adolescente, em que, veja bem, estou com 59 anos, a cultura de Santa Bárbara começou a fazer alguns trabalhos de reconhecimento. E convidou a professora Dona Judite para que ela desse alguns recitais no anfiteatro da prefeitura. Eu me lembro, eu inaugurando o anfiteatro da prefeitura municipal aqui, quando a Secretaria de Cultura comprou um órgão muito lindo. Hoje, infelizmente, não sei mais o destino desse órgão. Mas tinha um órgão muito lindo, grande, com pedaleira completa. Nossa, quando eu vi aquele órgão, eu falei que fantástico. Então, foram algumas atitudes que me marcaram muito. Outras atitudes que eram feitas pela própria Secretaria de Cultura foram eventos que foram lançados quando foi reinaugurada a Praça Central, quando foi feita a Praça Central, como ela é hoje. Então, aquele palco, ele foi palco e é palco de grandes apresentações ali, né? E apresentações de todos os gêneros de arte. Isso que é muito importante dizer. Eu sou da área da música, porque eu enxergo a música como mãe de todas as artes. Agora, eu já regi ópera, já regi balé, já regi musical, já regi diversos tipos de trabalho na música, que não só a sinfonia, que não só concertos, que não só a música clássica. Mas também, eu também, na qualidade de arranjador, eu escrevo arranjos de diversos tipos de música, diversos tipos de partituras, para até músicas populares, músicas internacionais, músicas brasileiras. E envio esses arranjos todos, vendo esse trabalho todo, para as orquestras que me fazem o pedido. Então, é muito bacana esse trabalho. E lembrando, a Secretaria de Cultura fez um trabalho muito grande em cima disso. Ela veio, de muitos anos atrás, fazendo um trabalho legal, desenvolvendo as oportunidades. Eu me lembro, quando foi criado, que o Paulo Delbu foi o secretário de Cultura, ele lançou lá no Tricânico Delbu, lá no Conjunto Romano, um projeto de música, de música erudita, para que as pessoas pudessem ter acesso ao violino, ao violoncelo, ao trompete e tudo mais. Depois, criou-se em parceria com a Fundação Romi, lá na Estação Cultural, transformando a Estação Cultural, que era a antiga Estação Ferroviária de Santa Bárbara, que estava abandonada. E foi feito um trabalho de revitalização daquele espaço, para transformar num espaço de cultura. Enfim, outros diversos espaços. Eu vejo hoje que nós temos necessidade de criar mais espaços. Talvez até um outro teatro na divisa. Porque o nosso teatro não comporta tudo o que a gente precisa aqui na nossa cidade. Então, eu me recordo de grandes trabalhos que foram feitos de incentivo para que se tivesse um grande desenvolvimento. E eu sou o criador do Coral Municipal. O Coral Municipal, nós iniciamos no ano de 1984, 94, desculpa, em 1994, nós iniciamos o trabalho do Coral Municipal, a convite do prefeito Zé Maria, na época, e nós ficamos lá, desenvolvemos o projeto. E está aí até hoje o Coral Municipal, eu criei outros projetos que foram levados para a Câmara Municipal, aprovado unanimemente a criação da Orquestra Municipal de Santa Bárbara. Enfim, as colaborações que a cultura permitiu que o Barbarense tivesse contato, cresceu muito, chegando hoje aí no Rockfest, chegando aí hoje no Via Cruces, chegando aí hoje em tantas outras atividades da cultura, que desenvolveu bastante essa questão na nossa cidade. Lembrando que nós temos ainda algumas áreas que precisam ser vistas com bons olhos para que elas também tenham grandes oportunidades de desenvolver. Porque a música desenvolve a inteligência da pessoa. Música, se fosse uma definição, são os sons da alma? Sim, Beethoven deixou uma frase que eu não consigo criar outra. Eu penso nele e eu falo assim, poxa, Beethoven soube dizer essa frase, ele disse, música é vida interior. Olha, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Então eu vejo muita gente depressiva, eu vejo muita gente com depressão, com opressão, enfim, com diversos tipos de problemas psicológicos que hoje a terapia tenta ajudar de todas as maneiras possíveis. e eu, em parceria com a terapia, em parceria com os psicólogos, com os psicoterapeutas, aplico nas minhas aulas de música para algumas pessoas, em específico, a musicoterapia. Porque a música, ela, como terapia, pode também aliviar a alma, pode ajudar a pessoa a se reencontrar, enfim, ela alcançar os benefícios que ela precisa. A música, ela é divina. Das manifestações humanas, eu acho que das manifestações divinas no ser humano, a música, sem dúvida, ela alcança o maior valor. Com certeza. Você falou de Beethoven, tem um filme Amado Imortal, é isso? Amado Imortal, e tem um outro agora que eu indico sempre para os meus alunos, que, inclusive, a idade mínima é 12 anos. Então muita gente pode assistir, que é o Segredo de Beethoven. Segredo de Beethoven. Segredo de Beethoven. Eu quero convidar você a assistir esse filme, depois você me dizer, é maravilhoso. Embora seja um filme de época, ele mostra um pouco a respeito da personalidade de Beethoven, de toda aquela genialidade que ele teve em criar as coisas que ele criou. Eu me lembro, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu compus a minha primeira peça musical para instrumentos, para orquestra e coro, uma orquestra pequena, uma assemble e coro e piano, e a minha professora, a professora Judite, disse para mim, mas escuta, de onde você copiou isso? De que livro você tirou isso? E folheou um monte de coisa procurando. Eu falei, não, Judite, isso veio da minha cabeça, eu escrevi. e me levou a conhecer alguns professores da Unicamp, na época, e falou, olha, que ele compôs tudo a lápis que eu tinha feito, e foi ali que foi reconhecido o meu grande talento musical, também, de composição. E eu tive a grande oportunidade de compor uma opereta em homenagem ao comendador Américo Emílio Rôme, dos 100 anos de história dele, eu compus a opereta Américo Emílio, inclusive, ela está na vinheta da história da Fundação Rôme, e compus, estou compondo agora a minha primeira sinfonia, que chama-se Eternidade, compus uma peça que está concorrendo a peças internacionais, que é Valiações Sinfônicas em Dó Menor para Piano e Orquestra, e tem algumas composições aí que estão caminhando e andando pelas orquestras aqui, do nosso país, do nosso estado. Então, eu sou maestro convidado de algumas orquestras, onde eu levo também as minhas composições, os meus arranjos. E eu tenho o orgulho de dizer que quando nós vimos que a Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste não tinha um hino, eu escrevi uma poesia e o maestro Paulo Benal foi tão gentil que fez todos os arranjos, a composição, da melodia, os arranjos, a melodia, tudo, ainda gravou. Ainda gravou, então hoje o hino da Guarda Civil Municipal do Santa Bárbara do Oeste está em lei, uma lei desde 2012, que tem lá a minha letra, a letra do Elial Miranda, e é a composição da música do maestro Paulo Belan, uma pessoa muito simples, gentil, que eu consegui realizar um sonho em fazer isso, porque nunca vai ter comparações entre músicas, mas eu tinha uma música que falasse sobre o Guarda Civil Municipal. E naquela oportunidade, me recordo da gente escrever, e até quando eu olho parece que ficou longo, mas ficou da forma como eu imaginava uma música para os guardas civis municipais primeiro, porque uma música que na minha ideia é um hino, ele deve contar sobre mim, quem gostar vai gostar pelas coisas que eu comento, e eu sempre quando vou aos velórios, eu lembro de uma continência que se faz, aquele guerreiro que se vale, e tem isso na música, e tive a oportunidade de ter essa pessoa fenomenal, essa lenda de Santa Bárbara do Oeste, agradeço publicamente pela gentileza. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, porque eu sou fanzaço da Guarda Municipal desde criança, eu me lembro que nos desfiles de 7 de setembro a Guarda Municipal desfilava, era muito bonito, eu cresci vizinho do seu Miguel, que foi o grande mentor da Guarda Municipal, o seu Miguel é uma pessoa maravilhosa, de uma alma fantástica, eu guardo ele no meu coração, e eu tenho um carinho muito grande pela Guarda Municipal, porque eu conheci toda a estrutura, toda a criação da Guarda Municipal, então, eu fui guarda-mirim, fui guarda-mirim, onde hoje é o velório municipal, Berto Lira, e fui lá, e me lembro do Tenente Andrade, e tudo daquela época, então, foi maravilhoso ter construído a minha personalidade, o meu caráter, de pessoa, de homem, de ser humano, e de barbarelhense, quero contar aqui uma coisa fantástica, quando eu cheguei a São Paulo, que eu conheci o maestro de Azar de Carvalho, ele falou, você é do interior de São Paulo, eu disse, sou a 120 quilômetros daqui da capital, ele disse, você é caipira? eu falei, eu sou caipira, de lá de onde fala a porta do porco, né, então, é assim, ele passou a não me chamar mais pelo nome, ele me chamava de o caipira, carinhosamente, então, ele sempre dizia, o caipira, vem aqui, o caipira, vamos lá, o caipira, vamos ali, e eu fiquei com esse codinome de o caipira, estava conversando até agora há poucos dias com uma ex-aluna dele também, que nós aqui tivemos a saudade muito grande dele, um momento nostálgico, e eu falei, eu era aquele menino que ele chamava de o caipira, e ali eu cresci, me tornei um grande maestro, e ele chegou ao ponto de dizer assim, o caipira subiu no cavalo e não quer descer mais, o cavalo é um pódium, onde o maestro sobe para poder reger uma orquestra, então, ele falou, o caipira subiu no cavalo e não quer descer mais, eu fui apelidado carinhosamente, assim, eu guardo com carinho essa maneira com que ele se dirigia a mim com muito orgulho. Que interessante, né? Falou do pai que está na história de Santa Maria do Décio, sua mãe, como que ela se chama? Josefa. Josefa Belan, Roberto Belan, o pai, né? Sim. E sua esposa? Mara. Mara, Mara Duarte, Mara Cristina Duarte Belan, minha esposa. E ela também tem a ver com a música? Não, ela é uma grande admiradora, né? E ela também é uma grande crítica minha, e, assim, uma pessoa que me ajuda a enxergar tudo aquilo que eu preciso melhorar, que eu preciso fazer, aliás, todo esposo precisa de uma esposa que possa o ajudar bastante. Então, eu vejo muito ela como aquela auxiliadora idônea mesmo, aquela pessoa que me ajuda a enxergar tudo o que eu preciso, a fazer tudo o que eu preciso, e, assim, eu guardo isso no meu coração muito forte, e aconteceu uma coisa inusitada, né, no aniversário desse ano, quando nós fizemos 39 anos em casamento. Eu falei para ela, quero fazer uma pergunta a você. Ela disse, sim, pode responder, como você quiser. se você tivesse que se casar hoje, com quem você se casaria? Ela diria, diz-se para mim, com você. Que bonito isso. Isso é muito bom, é muito bom. Quando a gente conhece os defeitos um do outro, as falhas um do outro, e, mesmo assim, o admira. Eu conheço a Mara todos esses anos, e as falhas dela, para mim, elas se escondem atrás de toda a admiração que eu tenho por ela. E isso, para mim, ela que é a mãe dos meus filhos, que me ajudou a criar meus filhos, os nossos três filhos, as nossas quatro netas, né? Como é que as filhas se chamam? O meu filho mais velho, Paulo Felipe. Ah, tem um filho e duas filhas. Sim, a Juliana Cristina do Meio e a Isabela e Cristina a caçula, que é a minha sócia na minha escola de música, né? Ela também é maestrina, ela também é professora de canto, ela é soprano, tem uma voz maravilhosa. Aliás, há poucos dias nós passamos há oito dias de concerto de piano no Tívoli. Nós fizemos oito dias ali com piano de cauda, tudo foi muito bonito. E ela também se apresentou muito. Então, ela faz um trabalho maravilhoso na administração da nossa escola, como professora, enfim, ela está nesse trabalho. Então, eu vejo que meus três filhos, eles têm talentos e dons, embora os três tenham estudado música, cada um seguiu a sua profissão. As minhas quatro netas, a minha neta, Alicia, que tem 14 anos, ano que vem já vai debutar os 15 anos. então, a minha neta, Rafaela, com 10 anos, a minha neta, Beatriz, que ela está com 3 anos e agora a minha neta, Giovanna, que está com 9 meses. Meses, que mesmo. Então, nós temos uma geração, uma história muito bonita, muito gostosa de poder conviver com a família e estar juntos, sempre festejando a vida, né? Celebrando a vida. e é muito bonito a gente olhar perto dos 60 anos, não sentindo o peso da idade, sem demonstrar nenhuma fadiga e com esse intelecto privilegiado, 3 filhos, 4 netas, com muita disposição e perceber que a vida é ir se fazendo. Nós precisamos ter essa concepção nos momentos difíceis da vida, porque a vida nessa parábola que é, às vezes nós avaliamos ela menos ou mais, mas é a vida. A vida é uma história para cada um de nós, cada um tem a sua história, por isso ninguém tem a história mais importante, ninguém tem a história mais bonita, ninguém tem a história com mais dificuldades, cada um de nós temos a nossa própria história, porque a nossa história tem o nosso DNA, a nossa história tem a nossa digital, por tudo que aconteceu, eu vejo por todos esses anos que eu leciono música, por todos os anos que eu estudei música, que eu trabalho com música, que eu tive a oportunidade de viver 27 anos dando aula no Núcleo de Educação Integrada na Fundação Rome, há 13 anos no projeto Ninho Musical e há mais de 35 anos dando aula de música, então eu vejo a minha trajetória, ela tem a minha digital, ela tem o meu DNA, assim como você, a sua história, a sua paixão por tudo aquilo que você faz, então veja que o mais importante de tudo, eu vejo que quando nós olhamos para a nossa história, nós olhamos para trás, é que a gratidão deve estar em primeiro lugar, a gratidão a Deus, a quem nós não vemos e sentimos, mas a gratidão para todas as pessoas que nós vemos, pessoas que nós, que faz muito tempo que nós não as vemos, pessoas que ajudaram a construir o nosso caminho, colocar o tapete por onde nós passamos, tirar as pedras para que a gente não caísse tanto, e quando caímos, pessoas que nos ajudaram a levantar, pessoas que já não estão mais nesse mundo, pessoas que já se foram, eu me recordo com muita saudade de muitas delas, porque eu jamais teria conseguido conquistar tudo que eu conquistei sozinho, sem Deus, impossível, e sem a presença de todas as pessoas que trilharam o meu caminho, impossível, até mesmo os próprios alunos, porque os alunos nos fizeram ser professores melhores, pais melhores, maridos melhores, cidadão melhor, então eu tenho muito orgulho dessa cidade, eu amo demais Santa Bárbara, não suporto alguém falar mal dessa cidade, porque tudo o que eu construí foi a partir daqui, então tudo que eu puder fazer para continuar construindo com o meu DNA, no DNA de Santa Bárbara, eu vou fazer, porque nós somos eternamente apaixonados, o Barbarense, ele é muito apaixonado pela sua terra. Exatamente, nós somos co-criadores, co-partícipes dessa história maravilhosa, eu ficaria aqui ouvindo por muito tempo, não andou tempo de perguntar sobre as músicas clássicas que eu queria que ele comentasse, não andou tempo de falar dos nomes de Santa Bárbara, porque a conversa ela foi se desenrolando, se desenvolvendo, e eu sempre falo, viu maestro, tenha oportunidade, grave vídeos sobre a sua trajetória, tem alguém para perguntar, para direcionar isso, porque são curiosidades que às vezes nós não damos conta e quando eu pergunto você tem que puxar lá na memória coisas que talvez estavam esquecidas, porque tenho certeza que muitas pessoas hoje já tem o senhor como uma pessoa diferenciada da nossa cidade, simples, humilde, mas com um trabalho gigantesco que já está aí na história da cidade por tantos feitos, e que tenho certeza, tomara Deus que viva 120 anos, mas teremos orgulho de dizer que fomos contemporâneos de maestro Paulo Belano. Nós já estamos encerrando, peço para que você deixe uma mensagem final, foi um prazer esse bate-papo, passou muito rápido e olha, todas as vezes que senta alguém aí, eu aprendo demais, porque eu penso em coisas que eu não pensaria se não estivesse conversando da forma mais antiga de aprendizado, então gratidão por ter aceitado o convite, me prestigiou demais e deixo uma mensagem para o nosso povo que tanto precisa de ânimo para continuar a melhorar a cada dia, porque nós precisamos entender que a cada oportunidade que a gente tem todos os dias é um novo renascimento. Sim, eu não conseguiria dizer palavras melhores do que a sua que você disse agora, foi muito inspirada e percebi que saiu do seu coração, mas eu diria o seguinte, não desista, você tem algo dentro de você que talvez você não conheça, que se chama força e essa força quem deu foi Deus, a música como todas as artes e são apenas ferramentas para que essa força se manifeste e essa força é algo que é do bem, é algo para o bem e é algo que contribui com a vida das outras pessoas. Eu vejo que a marca que nós podemos deixar na vida das outras pessoas é realmente essa, a marca da força para o bem. Um grande abraço a todos, muito obrigado, Eliel, eu admiro demais, você é uma pessoa que me traz muita alegria conhecendo tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fez e eu venho sempre pedindo a Deus que você tenha novas aspirações para fazer muito mais pela nossa cidade. Muito obrigado mais pelas palavras gentis, um abraço e a todos que ficaram até aqui, curta, compartilhe e comente para que possamos chegar até mais pessoas. Um abraço e até o próximo personagem de Santa Maria do Oeste. de Santa Maria de Santa Maria de Santa Maria Legenda Adriana Zanotto